Paz de Deus povo, paz de Deus e irmão Isaías, tudo bem? Eu e o irmão Carlos de Acnos, estou aqui com o cooperador social e o irmão Edson. Estamos colocando aqui o letreiro em frente à igreja. E o irmão Leandro também está nos ajudando, do jeitinho dele, porque ele não tem como se mover. Mas está bom. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa parte de hoje.